O que é o Carnaval? Todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com alma lavada Toca lá no grupo que o couro tá comendo Que quando ela força todo mundo vai atrás, todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai, todo mundo O que é o Carnaval? O que é o Carnaval? Amém.